Bom dia pessoal, tudo bem? Eu não tenho que ir na empresa de mais o Gabriel aqui Pessoal nos pacou aqui Aí os parentes meus aqui estão assistindo também Aí Gabriel, dá uma filmada aí agora Vou mostrar o pescador Agora ele já cansou já Ah, ele vem tacar, mas não deixa Não deixa, não deixa Ele vai tacar com ele Esse é Filmaram o pôr pra mim Vamos travar esse aqui Você é grande, hein? É Lapa Já tem um desses que já, Rosa? O que você não gosta de pescaria, né? Não, eu não Quem gosta é o Paulo, né? O Paulo que gosta Mas que peixe grande? Eu falo pra ele, vai lá o pinto Não, mas tem maior ainda Morreu algum bicho ali que tá tudo cheio de urubu? Nada aí é cheio de urubu mesmo É por causa de lixão O que tem lixão ali? A pôr de cima Tá lá, ó Você tava perguntando onde vai o xixi, ó O xixi vai até lá, tá vendo? E vai até lá naquela cerca lá Até nessa cerca? Até naquela cerca lá? É Nessa daqui, não é de lá Não, de lá Essa cerca aqui? É Então, a primeira aqui É, isso é Tamanho dele Mas também é Mas tá bem seco, não? Nossa, isso aí Tem que ficar tão seco Quando nós é criança Esse negócio aqui Ele vem de dia Quer que eu tiro? Esse aqui é o que? O poço, vocês viram? Alguém tá? Não, o poço, vocês viram é lá Aqui dali é... Olha o tamanho do bicho Quer que eu tiro? Eu vou pegar agora, Gabriel Não pode deixar Eu vi aqui quando era criança Vou apunhar onde que o cachorro tá comendo Vendo o balde Tá, o balde é inato Já Olha aqui, ó Filma aí, Gabriel Olha, a lapa Olha o tamanho da lapa Olha o tamanho do peixe Que lindo Grandão, hein? Mas vocês não comem, não? Claro Então, mas não pega pra comer? Pega Ah, porque depois também vai crescendo demais, né? Fica muita gordura, não é? Olha o tamanho do peixe Aqueles peixes do duro hoje Dá pra família toda Olha só Olha só Olha só Tem um aqui dentro Aqui Deixa eu deixar aqui Põe aí terceiro aí Você já colocou, filha Não se traiu, né? Vou deixar aqui, mas ele fica aqui Que grandão, hein? É enorme Você tá vivo? Tá, tá ligado agora? Não, então Você pode pegar? Vai lá, vem Pega o peixe Ai, minha Nossa Senhora Pega dentro da boca Não se pega a gente, não? Não Não Seguro firme Ui, ui, ui Eu vou sair aqui Já não pode, ó gente Vem, né, Dani? Aqui Vimos visitar hoje o pesqueiro Tchau Hoje vai ter peixe Muito bom Põe um peixinho Tchado na hora, né? Esse peixe Dá pra alimentar a família todinha Isso aí só não morre dentro mesmo Verdade, né? É, agora Oito a um quilo Prontinho Não vai sair dentro E aí, mas não vai colocar no seu fode? Seu celular? Não Não, não tem o seu celular Ele põe no ponte de cabeça Gente, ele tem um peixe vivo Assim, sabe? Põe lá, hein? Tem dente? Ai, que medo Nossa Senhora da Percilha Ele não morre dentro? Parece o que? Uns três quilos? Mais, né? Ah, dá, hein? Uma mordida disso aí Nós temos que ir pra lá Pós quatro quilos Ah, é? Mas, tendo ali ele não morde Do jeito que você pega, não morde, né? Não, se você colocar lá dentro da boca dele, morde Ele vai dar os dentes Ah, eu tô vendo Nossa, que impressionante Deixa eu ver aqui Olha Nossa Que legal Espera, vou lavar minha mão Tem essa qualidade, Marquinhos? Tem essa qualidade, Marcos? Tem Tem Esse aqui é o tabaquinho Depois tem o pacu, né? Ah, esse não é o pacu, então? Esse é o tabaquinho Esse aqui cresce até os trinta quilos Ah, tá E chega até os trinta? Chega E a empresa grande chega Ah Não 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 Lá tem água Lá tem água Espera Bom, pessoal aí, ó Parece que a gente vai pegar um dia Olha o pacinho aqui, ó A ração aí que está dando aqui Bom, eu vou ficar por aqui com esses aqui, ó E com o vídeo da cabeça da todos Tchau, pessoal Tchau, pessoal